Música Destacando os jovens talentos do esporte Piauí nesse quadro patrocinado pela ApoSport, que é uma referência no Piauí em artigos esportivos de qualidade internacional. Isso mesmo. Loja no Teresina Shop e na Jockey Club. E hoje vamos apresentar para vocês esse atleta que é referência no Jiu-Jitsu na região do Nordeste e também no Brasil. Com vários títulos. Helder Mourão, piauiense, que vai estar disputando aí título importante no Sul-Americano. Hoje eu sou a matéria direto da ApoSport. Direto da ApoSport, sempre destacando o talento de jovens atletas do Piauí. Hoje vamos conhecer um pouco mais do Helder Mourão, que tem 25 anos, é campeão piauiense de Jiu-Jitsu e acumula títulos também regionais e Brasil afora. Eu queria que você falasse um pouco, Helder, desses títulos sul-americanos e muito mais, né? É, na verdade, esse ano eu fui campeão piauiense, fui campeão Mercosul na Argentina, fiquei em terceiro lugar no Internacional do Rio Open, que teve na cidade do Rio de Janeiro e agora fiquei em terceiro lugar na categoria absoluta do Pan-Americano de Jiu-Jitsu que ocorreu lá em Brasília. E agora vem o Sul-Americano, o próximo desafio. Exatamente. Já venho treinando há bastante tempo, um treinamento bem forte, fazendo três treinos por dia para poder justamente chegar no lugar mais alto do pódio, né? Agora, nessa semana, semana que vem, vai ter uma competição lá em Florianópolis, que é o Sul-Americano de Jiu-Jitsu e, se Deus quiser, vou estar trazendo uma medalha aqui para o nosso estádio. Uma curiosidade, você começou a praticar o esporte há cinco anos, como é a rotina de treino de um atleta como você? Então, pela manhã cedo, faço minha parte física de sete às oito horas da manhã. De tarde, de quatro e meia às seis horas, faço um treinamento, já é um treinamento específico de Jiu-Jitsu, voltado para a competição, e à noite, de oito às nove e meia. Você também faz parte de um projeto social, né, que inclui vários jovens. Como é que é esse trabalho de repassar e de inclusão também, né, desses jovens carentes através do esporte? Então, esse projeto social fica lá no Clube do Marquês, é um projeto social desenvolvido por o Major do Exército, Major Oliveira Júnior, já desde 2006 ele está desenvolvendo esse projeto, já tem bastante tempo. A gente já está com mais de 150 jovens, né, 150 pessoas lá participando desse projeto. E lá tem treino todo dia, de segunda a sábado. Não cobra nada, é de graça, o Jiu-Jitsu lá é de graça. Basta a pessoa chegar lá e que o Major vai dar as ordens da casa, como é que tem que fazer para poder participar do projeto social. Seria o ideal que a pessoa, o atleta, ele se preocupar em apenas em treinar, entendeu? Em apenas em treinar. E hoje em dia o que acontece não é isso. A gente tem que ficar se preocupando, além de treinar, se preocupar como é que a gente vai poder ir para aquela competição, como é que a gente vai pagar os custos daquela competição, porque nem todos têm o apoio necessário para poder participar de uma competição. Ainda bem que dessa vez você já está garantido. Graças a Deus, consegui as passagens através da Fundesp e vou lá estar representando o estado do Piauí. O que mudou na sua vida através do esporte? As mudanças que você observa hoje com um olhar diferente? Então, foi uma mudança bem positiva. Na época que eu voltei a treinar o Jiu-Jitsu, eu cheguei a pesar 130 quilos. Então, eu perdi 35 quilos, mudei minha forma de alimentação, por exemplo, eu não bebo, não bebo refrigerante, não fumo, uso nenhum tipo de drogas. Não sou também de ficar, por conta de competição, de ficar de balada também, por conta disso. Então, sou uma pessoa mais caseira. O esporte também muda muito o comportamento. Exatamente. A gente aprende a controlar mais as emoções, a questão da flexibilidade, do condicionamento físico, de respeitar mais o ser humano, o próximo. E as viagens, o que elas são importantes para você? Mudam muito o termo de conhecimento? A gente acaba conhecendo outras pessoas, outras culturas. Então, é bem importante a gente estar sempre viajando para poder conhecer o mundo lá fora, adquirindo mais experiência de vida. O Jiu-Jitsu, como o Jiu-Jitsu, ele é um esporte que está cada vez mais crescendo no Piauí? O Jiu-Jitsu está crescendo não só no Piauí, mas eu acredito também no mundo todo. A gente está tendo uma proporção bem maior, o pessoal está procurando bastante as academias de Jiu-Jitsu para poder praticar o Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu, a gente tem alguns atletas de destaque nacional e internacional. Exatamente. No Jiu-Jitsu também, como você, a gente pode ter logo, logo pessoas de destaque mesmo? A gente continua nesse foco, eu acredito que sim. Aqui a gente tem alguns talentos que estão crescendo ainda em termos de competição. E daqui a um tempo vocês vão ouvir falar no nome de alguns talentos. Eu posso até citar o nome de um, que é o Livro Saldanha, um rapaz que treina lá na minha equipe. O Jiu-Jitsu é um cara bem esforçado, bastante focado, treina junto comigo de tarde e de noite, vai todo dia, de segunda a sábado. Então, esse ano ele foi vice-campeão mundial, foi campeão pan-americano, campeão estadual, foi campeão lá em Fortaleza. Ele sempre está participando dessas competições e sempre está trazendo também medalha para o nosso estado. O que é o Jiu-Jitsu, assim, como esporte? É um esporte que exige muita força, transforma muito o corpo? Então, o Jiu-Jitsu, ele é um esporte bastante aeróbico, né? Trabalha bastante o condicionamento físico da pessoa. A gente, no Jiu-Jitsu, para poder, a gente tem que saber aliar a técnica com a força. A gente fala que no Jiu-Jitsu, a técnica, às vezes, ela supera muitas vezes a força. Porque uma pessoa de 60 quilos, ela pode chegar a vencer uma pessoa de 100 quilos, usando a técnica. Então, no Jiu-Jitsu, o MMA, ele surgiu do Jiu-Jitsu. É um esporte caro? É um esporte caro porque tem que comprar um kimono para poder treinar. Exige o kimono. E tem o Jiu-Jitsu sem kimono, né? E na escola, como é que vocês fazem, então, com a garotada? Então, às vezes, quando a pessoa ainda não está tendo condição de comprar um kimono, a gente dá um jeito de conseguir um kimono para aquela pessoa que é carente, né? Que não tem condição de conseguir um kimono. Então, a gente dá um jeitinho ali para poder arrumar um kimono. Nem que seja usado, mas dá um jeito para poder colocar aquela pessoa no caminho do esporte. Helder, então a gente deseja muita sorte nesse novo campeonato. Qual a tua expectativa com relação a ele, representando o Brasil e também, claro, o Piauí? Então, as expectativas são bem positivas, até porque eu já venho bastante focado já no ritmo bem forte de competição. Já venho participando de competição desde o início do ano. E se Deus quiser chegar lá 100% fisicamente, como psicologicamente, que Deus me ilumine nessa competição e que eu possa trazer uma medalha para o estado do Piauí. Olha, ele falou que não gosta de balada, que gosta de casa, caseira, isso tudo, porque é casado, né? Então, mulheres, está casada há quanto tempo? Eu me casei esse ano, casei no dia 12 de junho. Então, não tem filhos ainda. Não tenho namorada, não. Ok, então a gente agradece ao Helder por essa entrevista especial. Você fica com o VT da AppSport e sempre acredita nos jovens talentos do esporte no Piauí. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. AppSport, na Jockey Club. Ótica Guinness Prime apresenta Dia 2 de dezembro, a noite social mais tradicional e esperada do ano. Celebration 10 anos. Gente bonita, grande produção, alegria e serviço 5 estrelas. Ivanildo Feitosa te espera para comemorar. Com Latino. Hoje é festa lá no meu atento. Pode aparecer. E Pepe Júnior. Celebration 10 anos. 2 de dezembro, no Antônio's Recepções. Patrocínio. Rio Sol. K2. Fernanda Daniel. E morre.